E vamos feste na área no vídeo de hoje, 24 horas na academia, vamos passar a noite. Isso é loucura, mas tamo aqui pra isso, vamo que vamo! Eu não vejo a hora de enxergar lá dentro da academia e descansar, nossa, tô morrendo sonho. Ai, será que tem uns uenzinhos lá pra mim comer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comer e fazer exercício, comer e fazer exercício, comer. Mas será que dá pra fazer exercício dormindo? Não, não dá, tamo aqui na academia já, rapaziada, vamo que vamo! Let's, vamo! Tá todo mundo saindo aqui já, e agora a gente tem que entrar na academia sem ser visto. E vamo ter que passar a noite lá. Já estamos aqui na frente da academia, todo mundo, e agora é só chegar naquele jeitão tumultuando, rapaziada. Não, 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 tá ficando louco? Se a gente entrar assim, vão pegar a gente, a gente tem que entrar no sapatinho, sem ninguém saber que a gente tá ali. No sapatinho? Porque senão vão descobrir o que a gente vai fazer. Não, mano, sapatinho, mas eu só vim de tênis, mano, ó, não tô de sapato. Calma, fogo! Para, pira a mão, vamo logo, para, vocês vão estragar tudo, vamo logo. É bem que eu trouxe minha coberta pra já, meu Deus, já, já. Você tá ligado, né, que quando eu como, me dá força e me dá coragem, ele faz as coisas, né? Ninguém te para, não ganha um pau. Eu também não. Você é o verde, eu sou o vermelho. Você é o vermelho, eu sou o berguer. Olha, gente, ele pintou o cabelo de verde. Comenta aí se você gostou. Ele vai comer tudo no meu sacadinho. Tadinho, 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 me dá isso, me dá isso, me dá isso. Vai, vamo logo, rapaziada. Sem tomar o doar no bagulho, vai. Daquele jeitinho, no sapatinho. Entramos, rapaziada. A moça tá falando, eu acho que vai fechar a academia. Não, Hulk. O que você tá fazendo, mano? Eu zinei a máquina, eu sou o Hulk. O que você falou? Repete. Hulk. Você tá de brincadeira, né? Só pode. Meu filho, você cala essa matraca aqui, que o Hulk é eu. Tá entendendo? Pintei meu cabelo de Hulk porque eu sou fã dele. Galera, pelo amor de Deus, gente. Mano, vocês querem estragar tudo? A gente tem que fazer as coisas somente depois que não tiver mais ninguém aqui. Ainda de ser algumas pessoas. Umas quatro pessoas. Mas a gente precisa se esconder rápido. Eu espero. Eu espero eu achar uma máquina pra me relaxar meus músculos, pra mim ter uma ótima noite de sono. Você só pensa em dormir? Nossa, eu já quero descansar. Eu quero treinar, galera. A gente veio aqui pra treinar, né? Eu achei a muita louca esperte. Que comida? É o mundo mágico das barrinhas de cereal. Sai da minha frente, sai da minha frente. Hora da verificação de sabores. Torta de limão. Melancia. Chocolate. Para, mano. Coisa feia. Isso não se faz. Coisa feia é fazer isso que você fez comigo. Mano, essa é a educação. A gente vai se dar mal se a gente não, sei lá, mano, se esconder logo. Ah, eu queria fazer um agachamento. Fui lá, fica com os glúteos, sabe? Durinho, pra cima. Eu quero ficar com a barriga dura pra cima. Aguarda, peçam muito. Comenta, comenta, comenta. Por favor, comenta muito. E o Lucas? Entrou no quarto do Harry Potter. Oi? Você gostou do quarto do Harry Potter? Entra, entra todo mundo. Entra, entra, entra. Aqui é a sala da manutenção, onde arruma os equipamentos da academia. Deixa eu arrumar a sua cabeça, porque a sua cabeça falta um pedacinho de neurônio. Com isso aí você não vai conseguir, porque minha mãe falou que todos estão desparafusados da minha cabeça. Isso aí não é uma desparafudez, isso aí é pra você quebrar a minha cabeça. Eu conserto, pera aí. Uma panetada dessa. Gente, a gente já tem um lugar pra dormir e a gente tem um lugar pra esperar e esperar todo mundo sair da academia. Exatamente. É hora de esperar? É hora de esperar. Eu consigo espiar por aqui, ó. Parabéns, Ed. Você encontrou um bom local. É bom que se precisar de papel pra cagar... Foco na missão, gente. Foco na missão. Ó, a próxima pessoa que falar vai levar uma merritada, tá bom? Vaca amarela cagou na panela. Quem falar come tudo a bosta dela. Eu como a bosta dela. Tinta de cabelo. Para de fazer barulho. Alguns momentos depois... Ai, galera. Já não aguento mais esperar, mano. Deixa eu dar uma olhada. Mano! Saiu todo mundo, eu acho. Galera, que isso, Bruno? Saiu todo mundo. Que isso? Eu sou a múmia. Caraca, você tá precisando de saúde. Tome. Vamos, 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 vamos. Galera, não tem mais ninguém. Vamos sair. É nossa! Que legal, fui. É toda nossa, rapaziada. Vamos, vamos, vamos explorar. Olha essa parte, galera. Gente, eu não quero pra descansar. Não é que você tem. Meu Deus, que isso? Eu também quero, Claudinho. Olha o que eu sei fazer. Eu também. Ei. Cara. Meu Deus. O que que é? Quem levantar esse peso aqui ganha uma barrinha de cereal. Barrinha de cereal? É. Tem que ser digno pra levantar esse peso. Muito forte. 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, é muito pesado. Olha isso. 50 quilos. Meu Deus. Ficou vermelho. Não é possível que ele não conseguiu. Agora é minha vez, Denda. Vai, 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 vai. Consegui, eu consegui. Comenta aí. Saiu metade e quase a outra parte saiu um pouquinho do chão também. Quase. 1, 2. Eu vou te mostrar agora como é que você levanta um peso, rapaz. Vai. Ah, ele peitou. É impossível. Agora eu vou tentar, eu vou tentar. Você, Soneca. Peraí, peraí, peraí. Mostra o músculo aí pra galera, então. Parece um graveto. Oh, você consegue. Você consegue. Peraí, peraí. Dá um cumprimento nele, pra dar sorte. Vai cagar. Meu Deus, vai estourar a cabeça. É pesado. Falei. Sai, sai daqui, eu vou tentar. Ninguém consegue. Calma aí. Será que o Hulk consegue? Sabe por que vocês não conseguem? Vocês não tem isso. A barrinha de cereal que eu falei para vocês. Olha isso aqui. Sai, tira a pata. É tudo meu. Ó, vocês sabem, vocês sabem que eu... Quando você come, você ganha super força. Isso mesmo. Você só não precisa. Eu só não tenho um guarda-chuva para escutar você falando. É um super poder? Uhum. Quer ver? Que legal. Eu também quero. Ó. Funciona. Vamos ver. Não, não. Pode ir, pode ir, pode ir. Vamos ver se ele vai conseguir. Não, não. Não, não. Agora vai. Não, não, não. Let's go. Let's go. Eita pica. Uou. Você conseguiu, cara. Eu sou um homem ruim. Bate aqui, amigão. Bate aqui, amigão. Bate aqui, amigão. Agora é a hora de acionar o modo Bruno Bert, o maluco. Você sabe que eu sou o maluco da turma e sempre tento achar algo diferente para a gente fazer. Então eu vi que aqui em cima temos esteiras e também bikes. Então eu estou pensando em correr 100 quilômetros. Não, 100 mil quilômetros e bater o recorde do cara que mais andou de bike no mundo. Então é isso. Prepare-se que agora eu vou correr 100 km. Vai dar umas 3 horas sem parar. Eu vou correr sem parar, rapaziada. Acho que eu vou fazer outra coisa, na verdade. Eu não ia aguentar. Desisti. O segurança. Nossa, rapaziada. O segurança está aqui embaixo, mano. Meu Deus. Meu Deus. Vocês viram a cabeça dele? Shhh. Ele sumiu, mano. O segurança sumiu. Eu preciso avisar eles que tem segurança na academia. A academia é muito grande. Tem essa parte, tem a parte de baixo, a parte de lá, a parte de cá. São muitos ambientes. Eu vou avisar eles agora para eles não correm em perigo. Eu sou um amigo de verdade. Eu sou o Power Rangers vermelho. Minha cor é a vermelha. Rapaziada, eu tenho que falar com você. Negativa. Que merda é essa? Negativa. 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 Boa. Mais uma. Força. Mais uma. Boa. Mano, eu nem vi o CC. Ih, o foco. Ó. Está perdendo o foco. Depois está falando de... Eita, casa grande. Está parecendo um papagaio. A fecha. Uou. Eu gravei a sua boca cheia de chocolate. Ai, que delícia. Foi uma endoscopia bocal. Caralho. Você está todo estranhando assim. Mano, eu tenho que avisar vocês. Mano. Esqueci. Esqueci. Bateu a cabeça. Segurança. Segurança. Segurança aqui dentro. A academia é enorme. Tem cinco compartimentos. Cinco ambientes. Mas e segurança? Onde é que ele está? Ah, ele está por aí, mano. Você achou um lugar confortável para dormir? E se nós ligar a esteira e o segurança cair na esteira de uma para a outra e ele voar aqui no filme? E se eu der fuga no segurança, passar por todas as estrelas, pulando, pulando e eu vou ligando todas e daí eles caem igual o filme? Adorei. E se a gente parar de moscar e logo ver o que está acontecendo? Para a gente não ser pego. Mas ninguém está moscando porque cadê as moscas? Cadê as moscas? Ah, você quer ver a moscas? Aham. Vai ver a moscas. Eu quero ver a moscas. Ah, eu quero ver a moscas. Oh, vacilão. Vai com calma. Pode desvirar. Vamos. Luke, 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 Luke. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Estou jogando beisebol. Está vendo? Que grosso. Mas olha só, mas olha só. Espera aí. Vocês já viram alguém pedalar com uma perna só? Nossa! O saci faz assim? Ah, que legal. Ó, como incentivar o seu amigo a fazer uma corrida para perder as gordurinhas. Vem aqui. Você quer bolacha? Lógico que eu quero. Então corre mais rápido. Corre mais rápido. Cheira, 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 cheira. Cheira, cheira, cheira. Eu quero bolacha. Cheira. Cheira. Cheira, corre, corre, corre. Podem comer agora. Vamos com o pacote. Ai, comeu meu dedo. Você me enganou? Tá com fome. Comeu meu dedo, Dudu. Que safado. Ele comeu meu dedo, mano. Ele comeu seu dedo? Aham, esse aqui, ó. Caraca, Bruno. Você está parecendo que você está brilhando, velho. É muito bom. Chega de exercício. Sacaram-me de gober, gente. Chega, chega de exercício. Eu também. Eu quero dormir. Eu estou muito cansado. Já treinei bastante. Já pedalei. Já fiz caminhada. O que é isso que ele está fazendo, gente do céu? Pelo amor de Deus. Eu vou dormir aqui. O que é isso, cara? Eu vou dormir aqui. Você não está vendo que tem um buraco aqui que você pode cair lá embaixo? Menino do céu. Ele tem que ficar ensinando. Você não sabia que eu pulava de gang jump? Gang jump. Eu tenho que ser sempre o irmão mais velho do meu irmão mais velho. Vamos dormir, então. Vamos dormir. O cara já está dormindo. Eu vou dormir com você. Se vocês me dão licença. Ai, ai. Eu e o Gigi que estávamos indo dormir. Eu posso falar uma coisa para vocês? Boa noite. Posso falar? Pode. Você já imaginou vocês deitados nessa esteira, onde todo mundo está suando, correndo assim, só o óbvio, só o suor caindo. Vocês deitarem em cima? Toma. Vamos dormir? Eu vou com vocês aqui. Eu dormi com você, Lu. Não, não, não. Você está com bapho. Vai, vai para lá. Vai para lá. Deixa eu ver com você essa noite. Não, não, não. Você está com bapho. Vai para lá. Só essa noite eu nunca fico. Gente, vamos descansar. Não, não, não. Você está com bapho. Você é essa noite, irmão? Não, não, não. Bapho demais. Estou dormindo. Estou dormindo já. Estou tentando do trabalho. Droga. Rapaziada, se eu falar para vocês que eu fico virando mortal de ponta cabeça e acordei com uma dor na costa do caramba. Eu acho que eu vou acordar todo mundo e vou arregar desse desafio. Eu não estou conseguindo dormir numa esteira dura como essa. É hora de acordar eles. Infelizmente, eu vou ter que acordar vocês e da pior maneira. Eu vou ligar essas esteiras e vocês vão sair deslizando. Como que liga? Ai, caralho. Acho que agora é sua vez. Agora é sua vez. Vamos logo. Rapaziada, estou com uma dor nas costas. Eu tenho que ir no médico. Sério. Eu sei que vocês estão com sono, mano. Mas eu tenho que ir no médico agora, tropa. De verdade, mano. A minha costa está doendo. Eu dei mortal nessa academia. E eu acho que eu estou com a costa toda quebrada, rapaziada. Vocês estão aí ainda? Vocês não estão preocupados comigo? Ah, ninguém liga para mim. Está fechado. Mentira. Pega a chave. Como pegar a chave se não tem chave? E se for uma barrigada? Daí eles vão saber que nós estamos aqui. É. Vamos ter que tentar achar outra saída. Usa a cabeça. Tá, vem comigo. É porque é difícil para mim usar a cabeça. Você que tem que usar a cabeça. Todo lugar tem que ter uma outra saída. Uma saída de emergência, caso pegue fogo, não sei. É verdade. Me sigam, me sigam. Quando pega fogo... Bacando nas coisas, fomento. Tem que chamar o bombeiro. Oi. A gente está sozinho aqui? Aqui. Banheiros. A gente não entrou aqui. Eu quero conhecer. Escutaram isso? O que eu achei isso aí? Mano, tem alguém ali. Corre. Rápido. Vai, vai. Rápido. 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 Você está muito escuro. Fecha a porta. Fecha a porta. Está muito escuro aqui. Corre, corre, corre. Eu não estou vendo nada. Peguei o flash. Peguei o flash. Vamos, vamos. Vamos. Vambora, vambora. Vamos. Conseguimos. Conseguimos. Irmãos Bert. Irmãos Bert. Irmãos Bert. Irmãos Bert. Vamos. Comenta muito se você gostou. Se inscreve. Ativa o sininho. Rumo a quanto? 10 filhos. Compartilhe esse vídeo. Foi muito legal.